Tá? Tá Tá, piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde, vamos lá de BMW BMW S1000RR Essa daqui acho que é ano 2016, é isso? Que ano que ela é? Que ano que ela é, Edson? 13 Então pra essa daqui eu não tenho esse coletor pra enviar Só consigo fazer aqui na loja Então o coletor Ela tá lá full Pra usar com a ponteira original Fica muito legal Como é que ela tá? Tá no mais forte Tem controle? Tem A gente usa a ilustração ligada Caralho, 20 mil quilômetros É nova a moto do cara Então se você quiser um coletor desse que estiver aqui Você liga pra mim Encomenda, eu já deixei ele semi pronto Vai É BMW, filho Tem kick Braba, mano Brabeceira Então é isso, BMW S1000RR Coletor Atala Usando a ponteira origem Caralho 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 Que moto, mano Ai, se fuder Se fuder, mano Que é isso? É um espetáculo Espetacular, mano Aqui nós é o dom do toque, filhão Pode falar o que quiser, mano Olha lá, o Fusquinha vai entrar Vê ela saindo de traseira ali? E o controle funcionando? É, mano Vê ela, mano E aí, tufão Parou de falhar Tá redondinha Você entendeu? E não cortou Seu escapamento Né? Olha, obrigado pelo rolê, meu brother Puta, moto dá Tem 20 mil quilômetros? Nova, nova, nova Aí sim Já tem pelo menos escapamento Olha lá Aí, valeu, valeu, hein? Da hora Nós É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau